Há 11 anos, não tinha ainda a sede própria, mas eu acho que Vitória da Conquista viveu a preferência de ser uma agência de cidade e a gente acabou de construir a nossa sede. Eu queria falar com vocês que dentro dos padrões de conquista é uma sede moderna e o que a gente quer frisar bastante é que ela é ecologicamente correta. Quando vocês estão dentro desse ambiente, vocês podem observar que não tem nenhuma luz ligada e tem uma qualidade muito boa, você pode ver com muita segurança. O que é que isso é importante? É importante que você não tenha os luzes com a energia elétrica durante o dia e você também está contribuindo para o meio ambiente. É uma estrutura totalmente metálica, com fachada moderna, dentro dos padrões do que conquista merece, do que conquista precisa. E por que a gente optou por conversar com vocês? Estar aqui presentes, nesse momento, os meios de comunicação que falam com o Vitória da Conquista e com o sudoeste da Bahia, com mais de um milhão de pessoas, através do acesso do blog de vocês, através da rádio, através dos jornais, através das revistas. Então, se eu fosse convidar os meus clientes, eu teria que convidar aqui 5 mil, 6 mil pessoas e a gente não conseguiria convidar todos e nem trazer todos aqui. O que é que a gente optou por conversar com vocês? O que vocês dariam para a sociedade essa notícia? Nós construímos um prédio com garagem para cliente, isso você só tem em shopping sempre, em determinadas lojas. Você não tem nenhuma clínica com estacionamento para cliente, você não tem nada com estacionamento para cliente. Nós construímos isso. Então, a Max Tu, está junto. E outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão da concepção de como se administra hoje. Hoje a gente tem a livraria junto com a agência de viagens, junto com a agência de publicidade. Porque locatura de veículo que você traz o cliente e passa a ter acesso a vários serviços e o seu local. Eu, na verdade, era só isso que eu queria começar com vocês, dizer que, agradecer vocês por terem vindo aqui, dizer que a escolha de vocês para cá foi a certeza e a consciência que eu tenho de vocês, de que vocês dão cobertura, de que vocês são as pessoas que me formam, que me ajudaram com tudo. Então, eu creio de vocês, que vocês mostrassem para vocês, que vocês dão bem, com o clássico, né, com as termos de violência, com as termos de violência e o que nós estamos oferecendo na sociedade. Maria, além disso, desde o momento, o que você tem falado muito antes, se até mesmo a água da turma seria aproveitada a lavagem, a lavagem, a lavagem, a lavagem, tem um tempo da água normal? Nós temos, isso não é. Obrigado, Pedro. Nós construímos duas redes de água separadas. Uma que coleta a água da chuva de baixo de um reservatório. Toda essa água é levada para um reservatório separado e a gente faz molhação de jardim, lavar o quintal, lavar banheiro, todas as descargas do nosso banheiro são utilizadas com água de chuva e a água da impasse é utilizada apenas para lavatório, guia, mãos, coisas que necessitam para o consumo humano. É totalmente sustentável. Eu queria que vocês olhassem também, todas essas mesas aqui não tem armário. Elas são todas aproveitando o arquivo eletrônico, para que não gaste papel, não tem armário, 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 não tem armário. Então foi pensando também na sustentabilidade da natureza. Obrigado meu dia pela vergonha. Obrigada. Nós justamente tínhamos uma limitação na nossa antiga sede que era a acessibilidade. Hoje todo o prédio permite a acessibilidade das pessoas. Nós temos a entrada, a lateral, todas as portas são um tamanho adequado para que as escadeirinhas possam aplicar o espaço. Hoje todo o prédio permite a acessibilidade das pessoas.